Música Tomara que você aproveite Molho de tomate, daqueles que você faz na sua casa, hein? E ele aqui só tem uma função, ele vai ficar no fundo da forma Pra que a forma não queime o arroz que nós vamos colocar aqui dentro Arroz integral Vamos fazer uma camada bem farta de arroz integral aqui, ó E ó, a gente precisa dar essa pressionada no arroz aqui Vamos pressionar, pressionar, pressionar E aí, você vem pra cá E vai colocar uma camada também bem generosa De carne de soja aqui Ó, vai ficar uma camada intermediária Vamos lá Em cima desta carne Nós vamos fazer uma camada De maionese Bem generoso Tudo aqui, você vai botar com generosidade, tá? Tudo saudável Tudo você pode comer tranquilo, né? Mais uma camada de arroz Pra finalizar Com um senso de amor pelo que está fazendo E pelas pessoas que vão comer Aqui, eu vou cobrir com maionese Uma camada um pouquinho menor do que aquela que foi lá E ela vai dar uma embrulhada Não se preocupa Vai embaralhar com o seu arroz aqui Esse é o problema de você fazer arroz soltinho, né? Bom, fizemos essa cobertura E eu quero te pedir uma coisa Na sua casa Você vai terminar isso aqui Com algum detalhe Você vai poder botar uma azeitona Você vai poder botar um tomate Algum detalhe decorando Eu não vou botar isso aqui E eu não vou botar Pra que você possa ver Depois de assado Qual é a textura que fica Essa maionese aqui Você vai ficar surpreso A aparência E a mordida É de mussarela A aparência e mordida de mussarela Daqui Desse jeito, ó Exatamente desse jeito Dessas camadas Ele vai pro forno E vai ficar em torno de 20 minutos No forno alto A gente vai botar lá agora Já já a gente mostra pra você como ficou Diz pra mim Lembra, mussarela? Lembra? Você viu que a gente botou aqui Maionese de soja, tá? Vou servir de um jeito bem simples, tá bom? Sem muita pompa Sem muita poesia E você podia Você vai acompanhar isso aqui Do jeito que você preferir Arroz de forno É um prato que todo mundo gosta, né? Vamos ver como ficou? O que você acha? Hum! E todo mundo vai gostar Um apetite Sexto me call me glue Sexto me call me glue O que você acha que o outro é? Um apetite Eu acho que o outro é Eu acho que é Sexto me calla